Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Resolvi gravar um vlog pra vocês. Hoje é meu primeiro dia de férias. Acabei de acordar por isso essa cara amassada e esse cabelo bagunçado. Mas eu vou gravar aqui pra vocês tudo sem filtro, tá bom? Eu tô fazendo meu café, me deu vontade de comer cuscuz com ovo e queixo. Então eu vou fazer ali pra tomar café. E daqui a pouco eu vou levar as cachorras pra casa do meu sogro, porque elas vão passar Natal e eu não vou lá com ele. E eu e o Bruno vamos passar Natal e eu não vou em São Paulo. O Bruno já está em São Paulo, ele foi primeiro que eu. E eu vou hoje. Meu voo é às 17 horas, então eu não posso me atrasar. Deixa eu fazer meu café e bora comigo. Olha o meu café, que delícia. Eu vi na rede vizinha a minha amiga postando a foto do café dela. E era cuscuz, ovo e queixo. Aí o que que me deu vontade de fazer? Cuscuz, ovo e queixo. Coloquei umas três colheres de cuscuz, um ovo frito e duas fatias de queixo. Agora eu vou comer porque eu sou atrasada pra levar as cachorras pra casa do meu sogro. E é isso. Me acompanhei. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vou arrumar minha mala agora. Peguei essa mala aqui. Eu acho que ela pesa menos de 10 quilos. E eu vou fazer as minhas roupas caberem aqui. Nesse espaço lindo e maravilhoso. Que eu acho que é pequeno. Mas enfim. Vamos lá fazer esse milagre. A TV tá cheia de bilhetinho que o Bruno deixou antes de viajar pra mim. Que fofo. A TV do quarto. Então bora arrumar. Estou pronta. Luzinho da Levis. Short de saia. Minha bolsa já está pronta. E a minha mala. E a minha jaqueta também. Coloquei esse tênis no pé. Vou colocar um shortinho de saia. Vou te mostrar pra vocês. É meio bonitinho. Vou pôr o meu óculos. E bora. Pai tchau. Pai tchau. Cheguei no aeroporto. Agora eu tô indo atrás. De que chega lá tanto. Pra fazer toda a documentação. E entrar pra super bom. Tchau. Vem acessa em play.com.conte para o navegador, aproveitem também os filmes, séries e músicas de nossa cidade. Bom dia, partiu treinar nesse calor de São Paulo, estou pronta, minha pochete para pôr meu celular, topozinho, protetor solar que eu já passei no rosto e partiu. Chegamos no mesmo lugar, sim. Vamos assistir agora um filme, o filme não, uma série, Yellowstone. Pimbros, chuvinha lá fora e minha garrafa de água. Vim treinar um pouco, fazer um fortalecimento, estou aqui na academia do prédio e vou fazer aqui primeiro um core, naquele negocinho ali, depois vou fazer esse aqui de agachamento e aqui bíceps e é isso. Bora. E aí 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 Obrigado.